Fiz um toquinho ali, só pequenininho. É o quê? O Ju botou, agora eu nem tinha visto, ele botou um negocinho bem pequenininho pro porquinho da Índia passar. E cadê o porquinho da Índia? Tá ali dentro da caixa. É. Ah, é verdade, tem. Só uma portinha, né? Ele fica ali escondidinho, né? Sim.